A Missa de São José na Catedral Diocesana de São José do Rio Preto exaltou a trajetória de luta e esperança do Guia da Sagrada Família. Em sua homilia, o Bispo Diocesano Dom Tomé Ferreira da Silva pontuou a humildade do esposo de Maria e pai odotivo de Jesus e destacou o papel do homem na família. A família hoje, sobretudo onde nós vivemos no Brasil, ela sofre uma série de processos de desconstrução, de tal forma que nós temos hoje uma multiplicidade de tipos de família. Mas a presença do esposo, a presença do pai na família é importante para o equilíbrio da família e também para a educação, a formação dos filhos, não só física, mas também psíquica, também espiritualmente. São José foi declarado oficialmente patrono da igreja pelo Papa Pio IX em 1870 e por toda a sua história que ensinou Jesus o caminho da justiça, da verdade, do amor, é um exemplo a ser seguido pelos homens na fé. O homem é a base de uma família. Se ele não vem à igreja, se ele não vem fazer uma oração, vem pela sua família, vem pelo nosso Brasil, é um homem sem fé, uma família sem base. Então você tem que trazer você e a sua família para a igreja para ter essa base familiar em Cristo. O esposo é aquele que ama, aquele que respeita, aquele que traz a justiça para dentro de casa, de um modo especial que traz o trabalho para dentro de casa. A Eucaristia celebrou 75 anos do Seminário Diocesano Menor de Nossa Senhora da Paz e os 167 anos de São José do Rio Preto. André Piai, para a Rede Vida de Televisão.